Triângulo Bar, a organização do meu patrão do indizinho, não é isso? Gilardo C10, lançamento oficial Fazem um dia bonito, quando é a noite seu Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu grato, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me falou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei E um mês e pouco mais tarde, quando eu me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai pra onde o vento quer Me enganei, me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Roberto dos teclados, contato para show 9870178 Roberto dos teclados, o seresteiro apaixonado Gilar do C10 Sucessos e lançamentos, só tocam aqui Minha amiga, você grita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde venho, pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa, é saber, pra onde vou Minha amiga, você grita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol com abrigo Guarde o que é seu E vem morar comigo Tem uma palhosa No canto da serra Será nosso amigo Tem uma palhosa E vem morar comigo Pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras doites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce vida senhorita Vem morar comigo Comigo Coberto dos Teclados Um seresteiro apaixonado Gilardo Cedês Lançamento oficial Como foi tão bom A gente se encontrar Estava precisando De alguém assim Um canto reservado Pra gente se amar Que esse amor Resista até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de uma alguém assim Vem me amar Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim O Détimo do táxi no meu patrão Federal aí com a gente, não é isso? Gilar no CDS Lançamento oficial Não sei porque aqui voltei Meu coração ficou tão triste Não sabia Que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Quem enfeitava os nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar Nosso amor aqui nasceu E com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Me pedi pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra evitar a nossa chegada Toda natureza em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banquinho de pedras Que enfeitava o nosso sonho O meu nome Junto ao meu coração Nosso amor aqui nasceu E com o tempo se perdeu Com a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Me pedi pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Coberto dos teclados O ser espelho apaixonado Gilar do C10 Lançamento oficial Ali está Daquele amor Que pertenceu a minha vida Daqui outrora Eu se amava de querida Fiquei surpreso Quando a linda avistei Ela está Distribuindo seu amor Nesse recinto Tudo é verdade Pode crer Pois eu não minto Ali está A mulher que eu mais amei Agora Ela está como queria Com a vida Ela pediu adeus Pois eu te dei o pão De cada dia Não posso perdoar Os erros Repare Como ela está chorando Mandou-me um recado Por um amigo Pra mim ela é de gelo Não ouço mais conselho Volta pra ela só Se for castigo Ali está Aquele amor Que pertenceu a minha vida Daqui outrora Eu se chamava de querida Fiquei surpreso Quando a linda avistei Ali está Distribuindo seu amor Nesse recinto Tudo é verdade Pode crer Pois eu não minto Ali está A mulher que eu mais amei Agora Ela está como queria Com a vida Ela pediu adeus Pois eu te dei o pão De cada dia Não posso perdoar Os erros Repare Como ela está chorando Mandou-me um recado Por um amigo Pra mim ela é de gelo Não ouço mais conselho Volta pra ela só Se for castigo É o Triângulo Barro Rocha Luizinho Toma-tuba Mais uma pra beber Com o Antagão Gilar no CDS Lançamento oficial Não fale o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Poder me ver por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversa do povo Somente eu sei a dor Amada que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de um outro Seria um ebra Mas ao mundo avagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Não fale o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Poder me abro por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversa do povo Somente eu sei a dor Amada que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de um outro Seria um ebra Mas ao mundo avagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Roberto dos Teclados Contato para show 9187-0178 Tiago Cedês grava tudo ao vivo Não é isso? Segundo sonho Cristiano Neves Roberto dos Teclados Um ceresteiro apaixonado Gilardo Cedês Sucessos e lançamentos Só tocam aqui Quando me leva de nós dois O romance que foi lindo Mas depois Tudo teve fim Não te fez um mal Não se foquei Tudo mudou assim Talvez você Encontrou alguém Especeu de mim Quem sou eu Pra tê-la novamente Em meus braços Se tudo entre nós Foi um fracasso Você já tem alguém Hoje pelas noites ao dia Como um prenda de leilão Você é de quem quiser Não dá pra ficar Pensando em você O tempo inteiro Se entre todos eu fui o primeiro Pra não conquistar o seu amor Quem é você Quem é você Quem antes dedicava seu amor E hoje pelas noites ao dia Como prenda de leilão Você é de quem quiser De quem quiser Roberto dos teclados O ser esteiro apaixonado Vem aqui E no telefone não dá Eu quero olhar dentro dos seus olhos E me deparar Vem aqui Não dá pra viver sem você Desliga o telefone Vem depressa Preciso te ver Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Vem aqui Não dá pra viver sem você Se bora Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça Tem que declarar o amor assim Tem que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Antes que alguém te conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que não quer Nada do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que te toca Já não toca em mim Não conto as vezes que fui Contar tudo e desistir na hora Tomei coragem de perder O medo e provar Que eu não minto Estou sentindo que as pessoas Sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas Eu estou cansado Eu estou certo Que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que mede o elo De sonhos que havia entre a gente É muito cedo Pra pensar que é tarde Desistir de tudo É fácil os planos Esqueça o pior E toque a vida em frente Nós dois compromos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Eu só desejo que você encontre Quando me perder Quando me perder Alguém que mede o elo De sonhos que havia entre a gente É muito cedo Pra pensar que é tarde Desistir de tudo É fácil os planos É fácil os planos Esqueça o pior E toque a vida em frente Nós dois compromos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Gilar no C10 Gilar no C10 Sucessos e lançamentos Só tocam aqui Meu ex-amor Meu ex-amor Se não for pedir muito Dei-me outra chance Pela última vez Ouço os apelos De quem canta e chora Que seu ex agora Não quer ser mais ele Passe comigo Um fim de semana Em uma cabana Presa em meus abraços Que até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Se dá meu corpo Se aquece em meu corpo Recebo dito de minha mulher Tornar possível Quase impossível Mas só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sinto muito Até a sua alma fica apaixonada Como um diálogo do seu coração Deixa que eu deixe o seu corpo Deixa que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto No seu alfabeto eu vou guiar a Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a foto No seu ponto G Mas ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a foto No seu ponto G Tiago Cendês grava tudo ao vivo E a organização que deu o patrão Luizinho Triângulo Paz Gilardo Cedês Lançamento Oficial Coberto dos Teclados Coberto dos Teclados Um seresteiro apaixonado Se não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu E vai lá Viva lá Batida lá I love you Erraram mais Foi eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar para tudo o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Viva a mão, batida a mão H menor Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você Viva a mão, batida a mão H menor Viva a mão, batida a mão Viva a mão, batida a mão Viva a mão Coberto dos teclados O cesteiro apaixonado Gilar no C10, lançamento oficial Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo barro de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor nessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama amor Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, a mesma saudade, o mesmo barro de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama amor Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Coberto dos teclados O ceresteiro apaixonado Gilar do C10 Sucessos e lançamentos só tocam aqui Essa vida não dá pra ficar sem um grande amor Alguém que te faça feliz E te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Simbora! É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Jorginho da Mulherada, vence Abertura dos Teclados, um cesteiro apaixonado. Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão Aquela que tanto mimava, não dei atenção. Com uma carta alguém jogou No meu quintal me lascou Minha mulher achou E isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo Fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia meu mal Me abandonou Fui embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de um outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo o que fiz Eu estou pagando por tudo o que fiz Com uma carta alguém jogou No meu quintal Eu estou pagando por tudo o que fiz 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 Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor E quando fiz amor Gilar do C10, lançamento oficial. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente. Foi a canção da despedida, foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. No calor de um momento, a loucura do meu pensamento. E eu fui atrás, em busca da verdade e de um segredo. Senti o amor e estremeci, na hora que te vi entrando. Num carro importado de vidro fumeiro. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente. Foi a canção da despedida, foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Foi a última noite de amor da gente. Gilar do C10, sucessos e lançamentos só tocam aqui. Há tempo, muito tempo que eu estou, longe de casa. E nessas ilhas cheias de distância, o mergulzão de cor se estragou. Ouvir dizendo pra bundar na baseada. Que aquele amigo que embarcou comigo, seu despedança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho, pra pedir carona. Tenho falado, a mulher companheira. Quem sabe lá no trófego, a vida esteja minha. E o cara que transava à noite, no dedo azul. Me disse que faz sol, na América do Sul. E nossas irmãs nos esperam, no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorreiro. Sertão, olha o concórdia. Que bem-vindo do estrangeiro. No fim do termo, saudade, como um charme brasileiro. De alguém sozinho a se espar. Gente de minha rua, como eu andei distante. Quando eu desapareci, ela arranja o amante. Minha nova destaneira, ainda sou estudante. Da vida que eu quero dar. Até parece que foi ontem, minha mocidade. Com o diploma de sofrer, de outra universidade. Minha fala nordestina, quero esquecer o francês. E vou falar das coisas novas, que também são boas. Com o amor, como das frases, cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo pra ver. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro. Sertão, olha o concórdia. Que bem-vindo do estrangeiro. O fim do tempo, saudade, como um charme brasileiro. De alguém sozinho a se espar. Gente de rua, como eu andei distante. Quando eu desapareci, ela arranja o amante. Minha nova lista linda, ainda sou estudante. Da vida que eu quero dar. Alô, patrão Piga. Diretamente de São Paulo, aí para o Coutinho Ovéio do Ciclados. Vem, se não cava, vamos lá. Gilardo C10, lançamento oficial. Sentada na porta, em sua cadeira, de rodas e caras. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, pra sempre chamava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era felicidade. Eu tanto esperei, mas não tive coragem. E não me falei, no meu grande amor. E agora, por onde ela anda, eu não sei. O que é que é? Hoje eu vivo sofrendo, e sem alegria. Não tive coragem, o bastante, pra me decidir. Aquela menina, em sua cadeira, de rodas. Tudo eu daria, pra ver novamente, sorria. Hoje o pau se quebra, viu? Roberto do Ciclado, vivo! Setada na porta, em sua cadeira, de rodas e caras. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, pra sempre chamava. Seus olhos tão lindos, seus olhos tão lindos, sem ter alegria. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Chocou o campo e pena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina, era a felicidade, que eu tanto esperei, mas não tive coragem. E não lhe falei, do meu grande amor. E agora, por onde ela anda, eu não sei. Hoje eu vivo, sofrendo e sem alegria. Não tive coragem, o bastante, pra me decidir. Aquela menina, em sua cadeira, de rodas. Tudo eu daria, pra ver novamente, sorria. Gilar do C10, lançamento oficial. Na minha opinião, pra gente ser feliz, pra que fique tudo bem. O importante é se querer. É preciso ter coragem, de acabar com essa besteira. Fazer festa na esperança, com a moldura a vida inteira. Na minha opinião, pra gente ser feliz, pra que fique tudo bem. O importante é se querer. Eu conheço tanta gente, que pelas vezes estão casadas. Na verdade nem se falam, dormem em camas separadas. Olha, eu te quero, eu te amo, eu te gosto. Você vai ser minha, eu aposto. Não adianta você se esquivar. Olha, você vai ser a mãe dos meus filhos. Você vai aturar os meus grilos. Até a morte chegar. Até a morte chegar. Quero que o mundo se dane, se você me quiser. Quero que você não me engane, sendo minha mulher. Quero que o mundo se dane, se você me quiser, minha filha. Quero que você não ganhe, sendo minha mulher. Quero que você não me engane, você vai atuar. Número. Quero que você não me engane, kuninho. Quero que você não devaman, pensando minha mulher. Fazer festa na esperança Com a moldura a vida inteira Na minha opinião Pra gente ser feliz Pra que fique tudo bem O importante é se querer Eu conheço tanta gente Que pelas leis são casadas Na verdade nem se falam Dormem em camas separadas Olha, eu te quero, eu te amo, eu te gosto Você vai sem mim, eu aposto Não adianta você se esquivar Olha, você vai ser a mãe dos meus filhos Você vai aturar os meus brilhos Até a morte chegar Até a morte chegar Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Quero que você não me engane 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri